Segundo Samuel, capítulo 6, semana passada nós falamos como trazer a presença de Deus para a nossa vida, amém? E hoje nós vamos falar como trazer a presença de Deus para a nossa família. Porque é onde mais precisa a presença de Deus, é na nossa casa, é na nossa família, é no nosso lar. Então diz assim, segundo Samuel, capítulo 6, verso 1, De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carrão novo e levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzai e Aiô, filho de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava à frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando, perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho. Arpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Verso 6. Quando chegaram à ira de Nacom, Uzai esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzai por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzai. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-Uzai. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? E no verso 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gat. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E o Senhor o abençoou a toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. E tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. E eu creio, meu Deus, que apenas a leitura já nos traria grandes benefícios no culto desta noite. E o nosso culto, meu Deus, ele é para Ti. E nós queremos dar o melhor para o nosso Deus nesta noite. Oferecer todo o nosso coração, a nossa atenção. Por isso, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus toda a artimanha maligna, todo o pensamento que venha a distrair a mente, o coração, a alma. Te pedimos, meu Deus, a tua manifestação para que venhamos receber muito de Ti nesta noite. E isto venha, meu Deus, embasar e direcionar a nossa vida. A partir desta noite, em nome de Jesus. Amém? E amém. Meus irmãos, a pergunta de Davi foi esta. Naquele dia, Davi teve medo e se perguntou, como vou levar a arca do Senhor? No versículo 6, ali em diante, diz que, em vez disso, em vez de levar para Jerusalém, ele levou para a casa de Obed-edom. Em vez de levar para Jerusalém, ele levou para a casa de Obed-edom. Versículo 11, diz que a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. E ainda no mesmo versículo diz que o Senhor abençoou toda a família. Depois, versículo 12, passa um relato, a informação, ao rei Davi, dizendo que o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom. E tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Eu acho aqui tão interessante porque, aonde é que está havendo bênção? Aonde é que está chovendo bênção? Aonde é que está sendo derramado bênção? Na casa. E aonde deve ser o lugar? Aonde deve estar a bênção de Deus? É na casa. A nossa casa precisa ser uma extensão do céu. Aonde a presença de Deus deve estar, deve ser na casa. Então, o tema desta noite, da mensagem, da ministração para a tua vida, nesta noite, é como levar a presença de Deus para a casa? Para o nosso lar? Para a família? É o lugar, meus irmãos, aonde mais a presença de Deus precisa estar, na nossa casa. E como trazer, então, a presença de Deus para a nossa casa? Agora, meus irmãos, que nós venhamos ser, que você venha ser, a mudança que precisa na tua casa também. Porque quando a presença de Deus vem para a casa, as coisas em casa precisam mudar. Se Deus entra na casa, as coisas vão mudar. Tudo muda quando entra uma presença. Nós apresentamos ao Senhor o Davi nesta noite, a casa mudou. Por que mudou? Entrou alguém, mais uma pessoa. Quando você vai receber uma visita, que ela é muito importante, você arruma a casa, você prepara a casa, você ajeita o lar. Porque você está recebendo uma visita. Você não vai receber uma visita com a casa toda suja. Alguns até, olha, a visita é tão importante que eu vou pintar a minha casa. Eu vou arrumar, vou ajeitar. Eu quero organizar para receber bem essa visita. Ora, se a presença de Deus vai para a minha casa, a minha casa precisa passar por mudança. E a casa onde existe a presença de Deus, irmãos, aonde a presença de Deus vai, houve mudanças. Mudanças aconteceram. Por exemplo, você vai ler no Evangelho de Lucas sobre Zaqueu? Jesus entrou na casa dele. Só que a casa dele não ficou do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma. Houve mudança. Por que Jesus entrou naquela casa? O próprio Senhor Jesus disse, hoje, entrou salvação nessa casa. E a mudança foi tão grande, que ele muda de atitude. Se eu quero a presença de Deus na minha casa, eu preciso ter mudanças na atitude, no comportamento. Quando a presença de Deus entra, as coisas vão mudando, as coisas vão prosperando, vai melhorando. Por exemplo, você vai lendo um dos Evangelhos sobre Jesus, e que Jesus entra na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E você observa que quando Jesus entra, tem gente doente lá. Mas Jesus entrou na casa, e a doença foi embora. A sogra de Pedro estava ardendo em febre, e Jesus entrou ali, tocou na sogra de Pedro, e ela ficou curada, houve cura. Então, quando a presença de Deus está em casa, milagres acontecem, mudanças acontecem. Coisas vão acontecer por causa da presença do Senhor Jesus. A Bíblia menciona que Jesus entrou na casa do chefe da sinagoga, e lá estava a menina dele, de 12 anos, doente, enferma, e veio a óbito, morreu. Mas Jesus entra naquela casa, e por causa da presença de Deus naquela casa, Aquela menina foi ressuscitada pelo poder do Senhor Jesus, da presença de Jesus. A presença de Deus, meus irmãos, quando ela entra, ela muda, ela transforma, não deixa do mesmo jeito, da mesma forma, a mudança. Jesus entrou para mudar. Jesus entrou na tua vida, Ele entrou na tua vida para mudar. Amém? Ele não entrou para continuar do mesmo jeito. Ele não entrou para que permanecesse igual como estava. Mas Ele entra para a mudança. A Bíblia menciona, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus dizendo, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, e ele será comigo. Meus amados, mas quando Jesus entra, as coisas mudam. Vamos encontrar, irmãos, que, no texto básico que nós lemos, Que foram três meses de bênção. Porque o clima mudou. Presença de Deus mudou aquela casa. A casa não estava igual, ela não estava do mesmo jeito. Mudou, por causa da presença de Deus. Aquela casa era uma casa amaldiçoada. Por que amaldiçoada? A Bíblia menciona que Obede Edom, o Geteu, Ele era descendente de Edom. O próprio nome, em homenagem a Edom, os Edomitas, Que são os descendentes de Esaú. Amaldiçoado, que vendeu o seu direito de primogenitura, Por um prato de lentilhas. É alguém que não tinha bênção. A descendência dele não tem bênção. Não é alguém propício a ser um homem abençoado. Mas o que mudou? A presença de Deus entrou na vida dele. Aí nós precisamos fazer um paralelo dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a arca estava na casa de Abinadab durante 20 anos. Mas durante 20 anos não mudou nada. Meus amados, eu chamo esta atenção para a nossa vida, Porque eu posso estar 20 anos sendo crente, Mas as coisas não mudaram. Testemunho não mudou. As coisas não avançaram. Mas interessante como tem outras pessoas, Que a mudança, ela é visível. Ela é perceptível. O que está acontecendo de mudança. Há uma alegria que antes não tinha. As pessoas agora percebem que Obededon está saindo de casa de manhã, Alegre, feliz, contente. Os filhos saem cantando, a esposa está contente, alegre. O que houve? A presença de Deus. A vida antes era algo normal, curriqueiro, sem novidade. Mas quando a presença de Deus entrou ali, mudança teve. E o lar, meus irmãos, é o lugar mais importante que existe no mundo. O trabalho é importante. A escola é importante. A faculdade é importante. Onde você convive na sociedade é importante. Mas o lugar mais importante na face da terra, chama-se lar. Chama-se casa, aonde nós moramos. Esse lugar, deve ser um lugar de abrigo. Lugar de refúgio. O nosso lar, a nossa casa, deve ser um lugar de paz. Aonde o marido está voltando do seu trabalho, estressado, cansado. Com tanta pressão e cobrança. Quem sabe cobranças de metas que tem que atingir na empresa. E ele chega em casa e, de repente, um lugar de paz e de harmonia. É um lugar de guerra. É um lugar de tempestade. É um lugar de conflito. É um lugar de agressões verbais. A casa não pode ser assim. A casa precisa ser um lugar de paz. Fazendo minha meditação nesta semana, no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 2, ali diz o seguinte, seja multiplicado o paz. É uma coisa que mais precisa multiplicar, não é o dinheiro no banco, não é as coisas materiais da minha vida, mas o que mais o ser humano precisa é paz. E ali eu amei quando li esse texto, seja multiplicado o paz. É o que mais precisamos. Mesmo que não tenha comida, mas tenha paz no coração, e o coração está tranquilo, está quieto, Deus vai prover. Mesmo que as portas estão fechando, se fechando para a minha vida, mas eu tenho paz, se eu tenho paz é porque eu tenho confiança, de que o meu Deus é provedor, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus, porque o meu coração está em paz. Mas às vezes dentro de casa, é um lugar que não tem paz. infelizmente. Às vezes o marido chega em casa, depois de um dia intenso de trabalho, e encontra em casa o quê? Um lugar hostil, um lugar de guerra, um lugar de batalha. Os filhos chegam da escola, e encontram o quê? Os pais brigando. E aí os filhos aquados vão direto para o quarto, se fecham, e são quietos, e não se comunicam, porque estão carregando um problema, um peso. A casa que era para ser um ambiente de paz, e favorável para a paz, não tem. Na casa deve ser um lugar desejável. Não um lugar evitável, em que as pessoas não querem ir para casa, não tem prazer de estar em casa. Às vezes maridos, esposas, preferem ficar trabalhando do que ir para casa. Porque em casa não tem paz. Em casa não tem alegria. Em casa não tem harmonia. Em casa é um lugar de guerra, é um lugar de confronto, conflitos, atritos, desgastes, emocionais. Há tantas famílias se dissipando, lares se desfazendo, porque não tem paz. Esposas preferem sair de casa, porque em casa não tem paz. Está vendo a sua cobrança, cobrança? Agora irmãos, quando Deus não está em uma casa, é isso que acontece. Não tem paz. A família de Obede Edom, aquela casa prosperou. Tudo foi bem. Paz, tranquilidade, serenidade. As queixas que haviam dentro de casa, talvez sumiram, desapareceram. Começou a haver saúde. Começou a haver alegria no lugar de tristeza, porque Deus entrou naquela casa. A culpa, meus irmãos, de quem é, quando as coisas vão mal dentro de casa. Aí vamos entrar na síndrome de Adão, depois que ele picou, e ele se esconde de Deus. E Deus pergunta, Adão, Adão, onde tu estás? Diz ele, Senhor, eu tive medo, eu me escondi. E o Senhor pergunta, por acaso comeste da fruta a qual eu te proibi? Diz ele, Senhor, a mulher que tu me deu. Tipo assim, né, me obrigou a comer, só quando a boca goela abaixa, eu tive que comer. Botando culpa. Aí começa a primeira discussão. Primeira discussão na Bíblia entre casal. Começa lá no Éden. Um lugar ótimo, onde estava a presença de Deus. Mas por causa do pecado. Meus irmãos, pecado afasta a presença de Deus. Pecado distancia a presença de Deus. Deus do lar. Não tem, Deus não habita no meio da sujeira. Deus não habita no meio da bagunça. Deus não habita aonde ele não é bem-vindo. Aonde não é cultivada a sua presença. Deus não habita, Deus não mora. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém? O que são louvores? Elogios. É uma maneira de manifestar gratidão. De colocar diante de Deus um agradecimento. Aonde você vai e a pessoa começa a fazer algum tipo de menção, de elogio. Você sente-se bem naquela situação. E às vezes, infelizmente, a casa é assim. Mas então, quando as coisas vão mal dentro de casa. Por que que está mal? A culpa é de quem? É do marido? É da esposa? É dos filhos? De quem é a culpa? A culpa é quando as coisas estão indo mal dentro de casa, meus irmãos. A culpa é de Deus. Como assim? Deus é culpado? É, porque ele não está naquela casa. Mas ele não está naquela casa, não é porque ele não quer. É porque ele foi excluído. Não se dá ambiente para Deus morar naquele lugar. Se Deus habita no meio dos louvores, Deus não habita no meio das murmurações, das ingratidões, das irreverências. Deus não habita. Não adianta dizer, Deus está comigo. Está nada. Não adianta nem você cantar. Entra na minha casa, entra na minha... Deus não vai entrar. Se você não cultivar, se você não fizer exatamente como foi a forma e a maneira com que eles conduziram a arca, para que Deus entrasse. Eu acho tão interessante que... Obed-edom, ele não pediu, por favor, me manda a arca para minha casa, eu quero, eu imploro. Não. Davi, com uma autoridade, mandou e ele obedeceu. Mas eu fico a imaginar, como era a atitude de Obed-edom, para que esta bênção fosse atraída. Eu acredito, irmãos, que ele colocou no lugar mais importante da sua casa, em que ele zelou muito por aquela arca, tipo assim, não mexam meus filhos, cuidado. Não, olha, não se encostem aí, zelem, porque é a presença de Deus. Havia temor. Talvez na madrugada ele se levantava, ia na cozinha para tomar uma água, e ao ver a arca, ele se dobrava, ele dobrava o gelo, talvez ele orava, talvez ele adorava a Deus, e ele cultivava a presença de Deus. O texto não fala, mas eu fico a imaginar qual é a atitude, e alguma coisa ele fazia para que Deus estivesse abençoando a sua casa. E é interessante que ali, a arca estava ali na casa dele. A presença de Deus estava na casa dele. Então, meus amados, às vezes, não é Deus que está habitando na casa. Às vezes o que está habitando na casa são demônios. Algumas casas nem são demônios. Algumas são legiões que estão habitando ali, e não é Deus, não. Agora, meus irmãos, é preciso nós chamarmos a presença de Deus para dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, amém? É preciso nós desejarmos, Deus, eu quero a tua presença na minha casa, na minha família. É preciso trazermos a presença de Deus, invocarmos a presença de Deus, não por interesses, mas por paixão para com Deus. Deixe-me te dizer, você que já está casado 20, 30, 40 anos, 50, 80 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, você estava enamorado pela sua futura esposa, você sonhava com ela, pensava a respeito dela, e o maior desejo era casar com ela, levá-la para a sua casa. Aí você leva para a sua casa para tratar bem. Você não vai levar a sua esposa, a sua futura esposa para casa, porque você precisa de uma empregada, para passar a sua roupa, cozinhar para você, esfregar o chão. Você vai porque ama. Você vai casar com alguém porque ama. E quando eu invoco a presença de Deus, e eu quero a presença de Deus, é porque eu amo a Deus. É porque a minha alma sente a necessidade, como o salmista escreve, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como as corsas anseiam, assim a minha alma anseia por Deus. Assim demonstrava Davi, meus irmãos, o seu anseio para com Deus e a sua presença. Ele diz sete vezes, ao dia eu buscarei. Fala nisso amanhã, cinco da tarde. Às cinco horas da tarde nós estamos começando uma jornada à tarde. Não temos à noite, vamos ter à tarde cinco horas da tarde. Das cinco às seis nós estamos orando aqui na igreja. Amém? Então toda a igreja está avisada, está disponível. Vem para a casa do Senhor, vem orar. Vamos buscar a presença de Deus, para que Deus esteja enchendo a nossa casa, enchendo o nosso lar, e que a nossa casa seja cheia da presença de Deus, e a nossa vida seja cheia da presença de Deus também. Irmãos, Deus precisa habitar na nossa casa. E quando Deus habita na nossa casa, os demônios saem. O que é ruim vai embora. Nós precisamos atrair da presença de Deus. Precisamos trazer a presença de Deus. A mulher de Obededon agora está em paz. Os filhos estão andando em obediência. Não tem briga entre eles. A obediência de Obededon para com seus filhos não era uma imposição, e não deve ser, mas era um ensinamento. E eu quero nesta noite, meus amados, trazer aqui alguns temas, que eles são vitais e são importantes, para cada um no papel que desempenha dentro de casa. Primeiro tema, que eu abordo aqui nesta noite também, como que a esposa deve se portar? Com o seu esposo, para manter a presença de Deus em casa. Segundo tema, como deve o marido se portar com a sua esposa, para manter a presença de Deus em casa. Terceiro tema, como devem os filhos se portarem com seus pais, para manter a presença de Deus na sua casa. E o quarto e o último tema, como devem os pais se portarem com seus filhos, para manter a presença de Deus na sua casa. Primeiro tema, como deve a esposa se portar? Com o seu marido, com o seu esposo. A Bíblia, irmãos, traz todas as respostas. A Bíblia menciona em Gênesis 2,18, que a mulher foi criada para ser uma auxiliadora, para ser uma adjutora, uma auxiliar. Para a mulher estar debaixo, estar numa submissão, a qual alguns crentes retrógrados e tradicionais pegam o texto e distorcem, dizendo que a mulher tem que ficar debaixo do pé dele, ser humilhada por ele, porque ela é submissa. A palavra submissão é estar debaixo da mesma missão. O marido tem uma missão, e a mulher segue a mesma missão. Interessante que alguns ficam crentes na hora da briga do casal. Diz, aí puxa a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, tu tem que ser submissa a mim, tu tem que preparar o meu banho, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, tem que lavar meus pés, e traz a interpretação toda errada. Como aquele marido, já contei aqui, que ele ouviu uma administração, uma palestra, que o marido tem que ser cabeça, ele tem que mandar na casa, e tem que ser autoridade na casa, e aí chega para a mulher em casa e diz, mulher, hoje as coisas vão mudar aqui, a partir de hoje quem manda na casa, sou eu. E preparo o meu banho, depois preparo aquela janta que eu gosto, e depois preparo aquela sobremesa dos deuses, ok? Vai lá no banheiro, vai me vestir, porque sabe o que vai acontecer, né? E ela disse, sim, eu sei, eu vou chamar o cara da funerária, tu vai morrer, homem. Não adiantou, não é na imposição. Mas a mulher, ela foi criada, com imposição, e tem casais que ficam espiritual, começam a citar a Bíblia, não, cita um versículo da Bíblia durante a semana, mas na briga começa a puxar, o texto tem que ser submisso. Ou alguns começam, então, a exorcizar, sai demônio, sai demônio da minha mulher, sai demônio do meu marido. E o problema é relacionamento. Só, meus amados, que isso aqui, realmente, com relação à presença de Deus, nós temos que ser zelosos. Então, a finalidade pela qual a mulher foi criada, a Bíblia menciona, 1 Coríntios capítulo 11, versos 8 e 9, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Mas todos eles recebem uma missão dada por Deus, Efésios capítulo 5, versos 22 ao 24, fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido em tudo, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim como ela obedece, tem que andar em harmonia, tem que andar, meus irmãos, e viver em harmonia. Alguns podem dizer, ah, mas isso é coisa ultrapassada, é coisa... não, meus irmãos, são princípios da palavra de Deus, para que haja paz, dentro do casamento. 1 Pedro, capítulo 13, verso 1, diz, mulheres, sede igualmente submissa ao vosso próprio marido. Ela está dentro da mesma missão, com propósito de salvação, os dois cooperando, não existe um maior do que outro. diante de Deus, diante dos olhos de Deus, o marido não é o grandão, e a mulher é o lixo. Todos são iguais perante Deus, porém a missão que o homem tem, a mulher, ela ajuda, ela coopera, dentro da sua missão. A Bíblia menciona também, em Tito, capítulo 2, verso 4, 1 Timóteo 5, verso 14 também, que ela deve ser uma boa dona de casa. A esposa, as estão saindo de casa, estão se dedicando a sua carreira, pensando na carreira profissional. Mas quando na realidade, ela deve se preocupar, em ser uma boa, excelente esposa, cumprindo a sua missão. A Bíblia fala também das esposas e mulheres, no tocante a sua beleza, e aqui vem uma grande economia financeira, para os homens, e vão gostar desse texto, que diz que a beleza das mulheres, não deve ser os enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias, ouro, e roupas finas, pelo contrário, seja o interior, que não perece. Beleza demonstrada, no espírito dócil, tranquilo, que é o grande valor para Deus, é o que está lá em 1 Pedro. Qual é a maneira de se portar? Agora, Provérbios, capítulo 18, verso 22, traz ali uma riqueza e uma pérola, que diz o seguinte, o que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Tudo tem papel, meus irmãos. Tudo tem ensinamento. O propósito da existência da mulher, ser uma cooperadora, ser uma ajudadora dentro da missão, não é ser uma atrapalhadora. Como disse alguém, que Deus criou o homem, a mulher para ser idônea, alguns disseram, olha, a minha mulher não é idônea, ela é uma demônia, mas são problemas de ajustes, e às vezes, falta de comunicação no lar. A mulher precisa de atenção, o marido chega cansado, a mulher quer conversar, e o marido não quer mais conversar. Ele já ouviu tudo o que tinha que ouvir, ele quer sossego, ele quer ver a televisão. Mas a mulher precisa de atenção, precisa olhar nos olhos. A minha querida, amada esposa, eu não posso falar com ela, olhando para o lado, eu tenho que olhar nos olhinhos dela, e assim eu conquisto o coração dela, a alegria no coração. Atenção. Os modos são diferentes, mas o marido também, meus irmãos, como o marido deve proceder, para que a presença de Deus, esteja dentro de casa? Ok? Colossenses capítulo 13, verso 19, diz como o marido deve tratar a sua esposa. Maridos amem suas mulheres, não as tratem com amargura. Maridos, amem as suas esposas. não as tratem com amargura. Sabe como é que o marido tem que tratar a esposa? Como princesa, como uma rainha do lar. Em alta consideração, como Jesus tratou a igreja, deu a vida pela igreja, veio a este mundo pela igreja, sofreu pela igreja, foi zombado, ridicularizado, pela sua igreja. assim deve ser o propósito do marido. Não deve tratar a sua esposa como uma empregada, como um esfregão do chão, como um pano de chão, que deve ser pisada por cima, espizoteada, humilhada, envergonhada. envergonhada. A Bíblia também diz em Efésios 5,25, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, ou seja, anulou-se por ela. Eu acho tão interessante, meus irmãos, o valor que Deus dá ao casamento, e o tratamento para com a mulher, porque se você vai ler a história do pai da fé, Abraão, Abraão, foi atrás da conversa da mulher, e a mulher disse, olha, te deita com a minha escrava, para ela ter um filho, geral filho, esse filho vai ser o meu filho, vou adotar como se fosse meu. E Abraão consente. Aí o menino nasce, aliás, a empregada fica grávida, e começa a desprezar a sua senhora, e ela começa a maltratar. E essa empregada vai embora, mas Deus manda ela voltar. Mas depois nasce o filho de Sara. E aí ela percebe, Sara, que a sua serva Agar e o menino, estão desprezando, zombando, de Ismael. E aí Sara, quer mandá-la embora. Imagina, irmãos, mandar uma empregada com criança embora. Um deserto, não é aqui em São Leopoldo, que bate numa casa, e tem emprego. Não é. É naquele tempo, que não tinha, era deserto, e mais deserto, e mais deserto, e mais deserto, e atravessando em outro deserto, não tinha nada, de sobrevivência. Eu acho tão interessante, que Deus se manifestou para Abraão, e disse, ouve, a tua, mulher. Faz, o que a tua mulher está dizendo. E ela mandou embora. Não foi Abraão, que quis, colocar o seu filho Ismael, juntamente com Agar, embora. Foi a Sara, que desejou ir Deus, disse, olha, faz, ouve ela, escuta. Isso aqui, meus irmãos, é um princípio que Deus está dizendo, de tratar a mulher, não com amargura, não com tristeza, mas se entregar por ela, se sacrificar por ela. a esposa, ela não é um tapete, de casa para ser pisoteado. Inclusive, aqui, atenção a todos os homens, ok? Bem antenado, coloca a tua antena ao máximo aí. A Bíblia menciona, que se nós, machucarmos o coração, da nossa esposa. Se nós, não zelarmos como princesa e rainha, a nossa oração, vai para o espaço, não vai para o céu. Embora o espaço é no céu, mas vocês entenderam a linguagem. A Bíblia diz o seguinte, primeiro Pedro 3,7, não é o pastor, tá? Depois vocês dizem, ah, o pastor disse, o pastor disse, irmãos, a palavra do Senhor é que nos diz, amém? Ok? Diz assim, do mesmo modo, vocês maridos, não está dizendo vocês mulheres, esposas, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios, no convívio com as suas mulheres, amém? Só os homens dizem comigo, vocês maridos, digo sim, nós maridos, sejamos sábios, no convívio, com as nossas mulheres, os solteiros ficam bem quietinhos, não é para vocês. E diz assim, e tratem-na com honra, e tratem-na com honra, tratem-na com honra, pergunto para você, irmão, Xurek, você trata a tua esposa, tratou a tua esposa com honra, tem tratado ela com honra? se você quer ser um príncipe, trata-lhe como princesa, é o que a Bíblia diz, meus irmãos, eu já vou repetir, vocês vão dizer, ah, o pastor diz, a Bíblia é que diz, a palavra de Deus, é que ensina, diz, tratem-na com honra, como parte mais frágil, mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça, de forma, ai, 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 aqui dói, você que é espiritual, você que é um homem que busca Deus, e quer mais de Deus, e está já na fila da oração, há um ano e meio, a resposta não vem, aí eu te digo, por que a tua oração não foi respondida? Está aqui, nesse livro, traz a resposta, por que a tua oração não foi respondida? 1 Pedro 3, 7, diz assim, tratem-nas com honra, como parte mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida, suas orações, diga, ai, só os homens, ai, não, esse ai tinha que sangrar irmãos, tinha que sair com lágrima, você ora, ora, faz campanha, oração da madrugada, fica rouco de tanto orar, e a oração não vem a resposta, ai a Bíblia diz assim, é para que as orações de vocês, não sejam interrompidas, não é que eu não ore, mas eu oro, mas não vem a resposta, a gente não entende, eu estou orando, pastor, estou no propósito, e as orações, ah, está ruim, pastor, dá uma forcinha, pastor, o senhor está assim, mais pertinho de Deus, o senhor que é um homem de Deus, um homem de oração, busca a Deus, não é irmão, todos nós chegamos a Deus, amém, todos nós juntos, só que, tem coisas na nossa vida, que nós precisamos observar os princípios, as regras e as leis, de Deus, a respeito da oração, e a Bíblia diz assim, para que não sejam interrompidas as suas orações, só meu queridão, que isso aqui não diz para a esposa, que as orações dela sejam interrompidas, mas é a nossa, amém, nós homens, ok, amém, amém ou não amém, amém ou não amém, ok, as mulheres estão voltando a dizer, glória a Deus Jesus, fala com o teu servo senhor, toca nele agora Jesus, agora eu vou ter um marido de verdade em casa, é esse que eu pedi Jesus, pastor Adalto, estava tão usado por Deus, essa noite Jesus, amém, pois é irmão, mas é a palavra de Deus, e eu não lhes posso poupar, amém, o mesmo laço que pega em você, meu amigo, pega no pastor de vocês também, mesmo laço, é a mesma palavra, diz assim, para que não sejam interrompidas as orações de vocês, tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerredeiras do dom da graça de Deus, trate com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas, eu acho tão interessante, não sei se foi Matheus Henrique, não lembro bem o nome dele agora, que escreveu, que quando Deus formou o homem, criou do pó da terra, mas quando formou a mulher, ele tirou de uma costela, não tirou de um osso do pé, para que a mulher não fosse pisada, ou pisoteada por ele, também Deus não tirou de um osso da cabeça, para que ela governasse, mandasse, ou fosse superior ao homem, mas Deus a tirou de uma costela, do seu lado, para ser abraçada, amparada, e protegida, e uma costela, você sabe qual é a função de uma costela? ela protege, os órgãos vitais da nossa vida, o que uma esposa faz? é alguém, que se coloca diante de Deus, orando, intercedendo pelo seu marido, pela sua casa, pelo seu lar, pelos seus filhos, chorando na presença de Deus, uma mulher é uma intercessora, a função da costela é proteger, e a mulher é uma grande, protetora da sua casa, do seu lar, então por que Deus tira exatamente da costela? primeiro, para ela ser protegida, ser guardada, ser abraçada, ser amparada, ser amada, esse é o propósito, Deus manda Abraão, irmãos, atender Sara, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 33, e eu não sei porque que Paulo, o apóstolo Paulo, gosta tanto de bater na gente os homens, mas dizia, lógico, ele não era casado, não tinha mulher, e aí ele se livrava desta, segundo alguns estudiosos, Paulo não era casado, ou foi casado, talvez foi viúvo, porque ele dá tanta instrução, a respeito do casamento, como um mestre, mas ele diz assim, Efésios 5, 33, portanto cada um de vós, também ame a sua mulher, eu acho interessante dizer assim, ame a sua mulher, é singular, não é plural, não é ame as suas mulheres, ame as suas esposas, é uma só, é com aquela que casou, e que fez juramento de ser fiel, até a morte, até que a morte separe, para viver junto, ele diz, ame a sua mulher, como a si mesmo, e trate, o marido, com todo o respeito, tem homens que tratam melhor o cachorro, do que a mulher, tem homens que tratam melhor o seu carro, do que a mulher, melhora a sua bicicleta, sua moto, do que a mulher, e a Bíblia diz, que o homem tem que amar a sua esposa, como a si mesmo, amém? Vou parar, para bater um pouquinho aqui, amém? Nos homens, vamos para os filhos, como os filhos devem se portar com seus pais, para manter a presença de Deus, dentro da casa, amém? A mensagem, a mensagem, a presença de Deus, irmãos, de estar viva, e atuando na nossa vida, amém? Este propósito, desta administração, como trazer a presença de Deus, para a nossa vida, para a nossa casa, hoje? Primeira coisa, meus irmãos, como os filhos, devem se portar com seus pais, para manter a presença de Deus, provérbios 10, 1, diz assim, que o filho deve ouvir os seus pais, ouvir não é apenas escutar, ah, tá, eu ouvi, mas é ouvindo, a Bíblia diz que o filho sábio, dá alegria ao pai, e o filho tolo, dá tristeza para a mãe, amém? Filho tolo, dá tristeza para a mãe, como é que é que o filho é tolo? O filho tolo, não é aquele que tira algumas notas vermelhas, no boletim, mas o filho tolo, segundo o provérbios 29, verso 11, que, ali explica um pouco o que é o tolo, diz assim, o tolo dá vazão à ira, mas o sábio domina-se, é aquela pessoa brigão, respondona, é aquela pessoa também que se deixa levar, facilmente pelas amizades, o pai ensina, 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 mas alguém lá da rua, dá um conselho, ele vai atrás, se nós lermos um episódio na vida da família de Davi, teve um filho que foi tolo, ele foi no papo, ele foi na conversa, de um amigo, que era primo dele, e fez a maior besteira na vida dele, violentou a sua própria meia irmã, arruinou a sua vida, trouxe morte, depois o irmão dela, o irmão de sangue que pegou, matou ele, e trouxe uma grande desgraça, se nós vamos estudar também, vermos a Bíblia e lermos, e eu sei que os irmãos estão, e muitos irmãos aqui, estão fazendo a leitura toda da Bíblia esse ano, amém? Como é que está a leitura de você? Como é que está a sua leitura? Benção de Deus, não desista, não pare, atrasou uns dias, prossegue, pega, aproveita domingo, feriado que vai ter aí, não sei quando, vai ter uns feriados aí, bom, abençoado, e põe em dia, levanta mais cedo, põe em dia, porque é benção irmãos, é vida para nós, lermos a palavra de Deus, desliga aquela televisão lá, que você fica olhando lá, alguns bispos por aí, alguns apóstolos e pastores, ensinando besteira e bobagem, vai ler a Bíblia, e a Bíblia menciona, a respeito de, o herdeiro de, de Salomão, que é, Roboão, Roboão, irmãos, foi na pilha dos amigos, e se deu mal, foi tolo, aquele que não é tolo, aquele que ouve conselhos sábios, e ouvem, escutem, os seus pais, então o tolo, que a Bíblia menciona, Provérbios 29 e 11, diz, o tolo dá vazão a ira, mas o sábio domina-se, é um brigão, péssimas amizades, a Bíblia menciona também, o sábio é cauteloso, e evita o mal, mas o tolo, é impetuoso, irresponsável, um filho irresponsável, a Bíblia menciona, Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3, diz assim, filhos, obedeça os seus pais, no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem, e tenha vida longa, sobre a face da terra, são duas promessas aqui, que eu já mencionei para a igreja, duas promessas, primeiro, vida longa, vida longa, meus irmãos, não é você cuidar, tua dieta, tua alimentação, ir no médico, depende também, do fator espiritual, ouvir os pais, escutar os pais, honrar os pais, isso é honrar pai, honrar pai, não é o pai, dar um conselho, e pega e vai para o outro lado, daí vai mal na vida, a vida encurta, por um princípio divino, outra coisa que diz, para que te vá bem na terra, por que prospera? porque ouve o pai, escuta o pai, honra o pai, honra, sabe honrar os seus pais, Efésios, e às vezes, do capítulo 20, verso 12, também é, a base do texto, diz, honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa, na terra, que o Senhor Deus te dá, Colossenses 3, 20, filhos, obedeça os seus pais, em tudo, não é em algumas coisas, aquilo que você gosta, mas em tudo, e a Bíblia diz assim, porque isso agrada a Deus, amém? quem é filho aqui, quem é filho, levanta sua mão, diga assim, Deus, fala comigo, tira a dureza, do meu coração, diz assim irmãos, pois isso agrada a Deus, ouvir os pais, agrada a Deus, obedecer os pais, agrada a Deus, filhos, obedeça os seus pais, não em algumas coisas, filho, vem almoçar, vem comer sorvete, ah pai, já estou indo, filho, ajuda o pai, a carregar essas coisas, e levar ali, não pai, estou cansado, pai, não posso agora, tem coisa para fazer, diz meus irmãos, em tudo, e a Bíblia diz assim, pois isso, agrada, ao Senhor, filho, que não obedece os seus pais, não agrada a Deus, é aquilo que Jesus falou, respeito quando diz assim, aquilo que os meus pais, poderiam aproveitar de mim, isso é corbão, Senhor, seja uma oferta, um voto, que eu fiz para Deus, eu não vou ajudar meus pais, o pai está precisando comprar o remédio, está necessitando comprar o remédio, e ele diz, não, eu não vou ajudar meu pai, disse que eu vou dar uma oferta na igreja, Deus não se agrada da tua oferta na igreja, e se eu como pastor, souber que você está dando uma oferta para o terreno, mas não quiser ajudar seu pai, e diga, meu irmão, a tua oferta não é bem-vinda, mesmo que não tenhamos dinheiro, e precisamos cortar a luz, e vão cortar a luz, a sua oferta não é bem-vinda, se você deixa de dar assistência para os seus pais, é um princípio, ensinado pelo Senhor, e pela sua palavra, a Bíblia diz, filhos, obedeçam seus pais em tudo, depois também diz lá em provérbios 6, verso 20, ao 23, filhos, diz, meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai, e não abandone o ensino da sua mãe, amarre-os junto ao coração, e ate ao redor do pescoço, meus irmãos, observe bem, o texto não está dizendo o seguinte, o texto não está dizendo o seguinte, obedeça aos mandamentos do Senhor, teu Deus, obedeçam as leis, os mandamentos, as leis cerimoniais, as leis civis, não está dizendo a respeito disso aqui, mas está remetendo aos filhos, ouvir os seus pais, aos filhos escutarem os seus pais, aos filhos obedecer os mandamentos, ensinamentos, instrução, que está sendo dado e dirigido, aos seus filhos, aí se você quiser polemizar, na príncipe você pode pegar o seu líder, polemiza lá com ele, depois, ou o discipulado, mas o meu pai diz o seguinte, para mim não orar mais, para mim não ir na igreja, e daí? Bom, aí é outra coisa, o seu líder vai responder para você, tá bom? Amém? Amém líderes? Amém? Mas que nada, tranquilo, nas coisas espirituais, irmãos, eu obedeço a Deus, amém? Eu vou buscar a Deus, porque a minha fé, a minha salvação, a minha vida, o meu relacionamento com Deus, ok? Mas eu não posso usar isso como desculpa, para não obedecer os meus pais. A Bíblia diz, amarre bem junto ao seu coração, ate ao redor do pescoço, quando você andar, eles o seguirão, quando dormir, estarão protegendo, quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina, são o caminho que conduz a vida, provérbios 6, 20 ao 23, amém? Para vocês os filhos, fica por aqui, amém? Amém? Agora, como os pais devem se portar com seus filhos, para manter a presença de Deus? Amém? Agora é para os pais, os filhos, fala a Deus, agora é para nós, o que tem que fazer? Efésios 6, versículo 4, diz o seguinte, pais, não irritem, seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução, e o conselho do Senhor. Eu acho tão interessante, que Paulo, ele coloca assim, antes criem, quando ele está dizendo, não irritem os filhos, antes, criem, segundo a instrução do conselho do Senhor, ou seja, Deus tem uma direção, e uma forma de orientar, os pais, como ensinar os seus filhos, como educar os seus filhos, não é, aquela questão, de irritar, incomodar, 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 uma brincadeira, por exemplo, não é isso que o texto está falando, não é esse o propósito, mas aqui está dizendo, irmãos, criar, segundo a instrução do conselho do Senhor, levando eles pela palavra, instruindo pela palavra, aconselhando, pela palavra, certo? Há filhos que, a Bíblia menciona, que os filhos, as crianças, não pode ser entregue a si mesmo, porque serão vergonha, para os seus pais, vão trazer vergonha, o filho que faz tudo, é aquela situação, o pai, a mãe diz, meu filho, não mexe aí, meu filho, não mexe nessa tomada, meu filho, e o filho começa a mexer, filho não mexe, filho, o filho não obedece, o filho não sabe, o que é obedecer, eu tenho experiência nisso aqui, de meus filhos, não seguir, já contei essa história, já contei certa vez aqui, né, a respeito da, Letícia está aqui? Está na aula? Eu vou falar bem baixinho, tá? Vai para a aula, vai dar aula lá para as crianças, filho. O que ele está fazendo aqui? Vaza? Ele disse, é uma benção, irmãos, mas uma benção mesmo, um amor, um amor de criança, um amor de bebê, é a caçula da casa, um amor de menino, mas não era um amor, era um pavor, era um terror, a Luciana não podia ir com ela, a Luciana com o chinelo, pede por favor, que ela não sabia dizer por favor, ela não dizia por favor, de jeito nenhum, pequena, né, lógico, cresceu e amadureceu, Deus mudou o coração dela, coraçãozinho dela ainda na infância, mas a Letícia era um problema para mim como pai, que tem que dar o exemplo, precisa ser o modelo, a Letícia não obedecia, e eu sou rei, irmãos, a Bíblia diz que tem que passar a vara, passava o chinelo, passava a cinta, aprendi que o meu pai, meu pai tinha em casa um rei, ele botou o nome de Chico, né, porque era chicote, era chicote, meu pai carpinteiro, ele fez um cabo assim, de madeira, e no meio aquelas borrachas de esteira, né, quem trabalha na indústria, sabe o que é uma esteira, né, e o pai pendurava lá atrás da porta, olha o Chico, dizia ele para nós, nós já sabíamos, então, pronto, pai, sim senhor, pai, o senhor manda, nós obedecemos, eu e o meu irmão brigavam muito, um batia, outra vez a gente trocava, uma vez ele apanhava, outra vez eu, e então a gente tinha medo, porque o pai ensinava, mas a Letícia, a gente tinha assurrado, não adiantou, há um dia eu orei, Deus, eu não sei o que fazer com a Letícia, porque a Letícia não dobra, não dobra, e não obedece, e a Luciana uma vez, ela pediu um negócio, a sua mãe disse, diz por favor, e ela quieta e muda, diz por favor Letícia, e ela não por favor, só para contrariar, e oração irmãos, e oração, um dia ela aplicou uma, que aquela ali foi o dia que consertou tudo, estava na igreja em Viamão, e nós tínhamos comprado uma mesa pesada, grande, com duas, dois pés apenas, eles eram os pés torneados, redondo, e eram dois pés apenas, que sustentavam a mesa, e tinha um menino chamado Guilherme, que era o terrorzinho da igreja, se ele ouvia aqui, ele já sabe que a semana mesmo eu falei com ele, ele me envia a mão, ele me adicionou no face, pastor, se você lembra de mim, claro que eu lembro rapaz, você era o mais agitado da igreja, impossível esquecer de ti, se ele, pastor, eu nem lembrava disso, claro que era bem pequeno, mas ele se pendurou na mesa, e a Letícia foi na pilha, foi se pendurar, e a Luciana disse, Letícia, não te pendura, perigo irmãos, cair naquela mesa e machucar, aí eu vi, ela fazendo depois, ela continuou fazendo, se pendurou, e eu digo, Letícia, sai daí, não te pendura aí, tranquilo, eu continuei a reunião, eu estava ministrando com uma pessoa, aí a Luciana, pela segunda vez, que ela falou, e com a minha, foi a terceira vez, a Luciana disse, Letícia, sai daí, a mãe já disse para ti, não te pendurar na mesa, e ela se pendurou, aí irmãos, ela e o Guilherme, se penduraram, e a mesa, bom, caiu em cima deles, graças a Deus, que não machucou, foi um susto grande, grande mesmo, mas eu peguei a Letícia, e disse assim, em casa a gente conversa, porque eu aprendo, meus irmãos, que não é bater na hora, mas a gente vai bater na hora, a gente bate com ira, com raiva, mas é porque está passando vergonha, você já viu aquela criança no mercado, que faz vergonha, faz os pais passarem vergonha, eu quero chocolate, eu quero chocolate, eu quero chocolate, e o pai não tem dinheiro, não dá filho, não dá agora, eu quero chocolate, eu quero chocolate, e deita no chão, e faz mais carcel, irmão, faz passar vergonha os pais, é uma vergonha para o pai, você não ouve, não ouve pai, eu fiquei receado disso aí, a Bruna, foi no mercado, disse aqui, filha, o pai está aí no mercado agora, e se o pai não tiver dinheiro, não fica pedindo, viu, se o pai tiver dinheiro, o pai paga, o pai compra, e aí ela chegou lá, num dos corredores, ó pai, dá para comprar isso aqui? eu digo, não, não dá, e ela ficou quietinha, mas em casa já foi ensinado, nunca me fez passar vergonha, ouviu, mas em casa a gente já vai ensinando, e a Bíblia menciona, que os pais tem que ensinar o filho, não é que teu filho é rebelde, não é que teu filho é um, é, encapetadinho, não, os pais tem que ensinar, cumpre a nós essa responsabilidade, você que está novo, vai ter filho, você que é adolescente, está vendo, tem nada a ver comigo essa palavra, tem sim, porque você não vai esquecer dessa mensagem, e se você esquecer, daqui a 15 anos, vai lá no canal do Youtube da igreja, tem essa mensagem gravada, aí a Letícia caiu, ali juntou, eu digo, em casa nós conversamos, aí eu disse assim, depois terminou o culto, eu digo, filho assim, o pai chegando em casa, o pai vai acertar contigo, porque três vezes o pai disse, e a mãe, para não te pendurar, e tu te pendura na missão, três vezes tu vai apanhar, ele veio para casa, chegou dormindo, e de via mão, até Porto Alegre, onde morávamos, dava aproximadamente meia hora, e aí chegamos lá, irmãos, cheguei em casa, ela bem pequena, e eu peguei e disse assim, filha, vamos lá, acorda, ela chegou dormindo, acordou, aí eu disse assim, filha, pai vai acertar contigo as contas, a mãe falou, uma, duas vezes para ti não, te pendurar, e te pendurou, o pai falou, então três vezes, então três vezes tu vai apanhar, o pai não quer te bater, o pai não gosta de te bater, dói mais no pai, do que em ti, mas tu vai apanhar, três sentadas, aí, passei a primeira sentada, perguntei, doeu? E ela chorando disse, doeu, eu nunca mais vou fazer isso, pai, eu disse, ai que bom filho, que bom que nunca mais vai fazer, mas o pai disse que é três sentadas, falta mais duas, vamos lá, segunda sentada, doeu filho? Doeu pai, doeu, eu disse, você está doendo mais no teu pai, e a Bruna e o Tiago com os olhão desse tamanho assim, aí meus irmãos, batia terceira vez, e o filho dói mais no pai, pai nunca quis fazer isso, não é prazer do pai fazer, mas o pai, o pai quer que tu saiba, que tudo tem uma consequência, tu desobedeceu, quando o pai disse que não era, e a mãe também disse que não era, então agora minha filha, tá, o pai vai te bater a terceira vez, puxei, nunca mais, nunca mais puxei a cinta pra Letícia, nunca mais, mas aprendeu, tem pais irmãos que espancam, por isso que eu acho que a lei da palmada, a lei da varinha, que tem um projeto aí, uma lei, porque tem pais que espancam os filhos, enquanto que devem ensinar, e dizer, e orientar o porquê, que é que está sofrendo aquilo ali, nenhum pai tem prazer, mas os filhos precisam ser ensinados, a Bíblia menciona, em Provérbios 29,15, que a vara da correção, dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo, e envergonha a sua mãe, Provérbios 22,6, instrui a criança, segundo o objetivo que você tem pra ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, Provérbios, capítulo 13, verso 24, Provérbios 13,24, Provérbios 13,24 diz, quem se nega a castigar seu filho, não o ama, quem ama, não hesita em discipliná-lo, agora meus irmãos, todo pai precisa ensinar, sendo o modelo, sendo o padrão, porque todos vocês sabem, que a gente aprende muito mais vendo, do que ouvindo, o poder do aprendizado, no visual, vendo, é muito maior, superior, aquilo que a gente apenas ouve, então nós como pais, nós vamos dar o exemplo, e o modelo como é, Provérbios 20,20, também diz o seguinte, se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá, na mais profunda escuridão, filhos, que amaldiçoam seus pais, pode ser com palavra, ou pode ser falando mal dos seus pais, para outros, é amaldiçoar, quem amaldiçoar é falar mal, trazer alguma coisa, que vem a ser degenerativo, a imagem de seus pais, é o que diz o texto, se alguém amaldiçoar, o seu pai ou sua mãe, a luz, da sua vida se extinguirá, na mais profunda escuridão, e se amaldiçoar, não é lá no terreiro de um bando, fazer uma macumba, mas são alguns princípios, meus irmãos, então todo pai, deve ensinar como modelo, porque as crianças aprendem, os filhos aprendem, vendo e não ouvindo, eu quero findar, irmãos, concluir, dizendo que respeito, é conquistado, e não é imposto, não é por imposição, admiração, é uma conquista na vida, e a casa de Obedeadon, foi abençoada, pela presença de Deus, bem, eu finalizo perguntando, como é a presença de Deus, na sua casa, aquilo que você cuida bem, prospera, o que você não cuida bem, o que você trata mal, você espanta, Abinadab teve a arca na casa, mas, não a presença de Deus, na casa, pode haver orações, hinos, você deixar o hino, rodando o dia inteiro, mas pode ser um lugar hostil, a presença de Deus, a presença de Deus, precisa estar na nossa casa, amados, amém, família precisa cultivar, a presença de Deus, para que a presença de Deus, funcione, precisamos cultivar, a gente, ah, por que a presença de Deus, funciona na casa do fulano, mas não funciona a minha, irmãos, onde tem pecado, onde tem desrespeito, para com Deus, através, de atitudes, de ações, e coisas na vida, que não são consertadas, e precisam ser consertadas, a falta de busca sincera, por Deus também, a falta do cultivo, da presença de Deus, e eu, findo, as minhas palavras, dizendo, irmãos, para buscarmos a Deus, em oração, não venha para Deus, com uma lista de compra, porque Deus, não é gerente de supermercado, ou balconista, Deus é Deus, Ele é o Senhor, chegue diante dEle, com o coração compungido, e o arrependido, como aquele publicano, que orava, pedindo misericórdia, porque era pecador, se tem necessidade, quer que Deus abra as portas, busque a Deus, e não coisas, que Deus possa te dar, busque primeiramente, a presença de Deus, busque primeiramente, ao Senhor, a Ele, busque a Ele, a sua justiça, porque a Bíblia diz, que as demais coisas, vos serão acrescentadas, não adianta chegar, com interesse, diante de Deus, pedindo Deus, eu quero um carro, Deus eu quero um carro, eu quero um carro, esqueça do carro, busque a Deus, porque se você buscar a Deus, e a presença de Deus, estiver na sua casa, Deus vai estar abençoando, as demais coisas, amém? Eu gostaria de convidados, para nós ficarmos em pé,